E aí galera, hoje em mais um vídeo de ataque... Attack on Titan Dessa vez eu trouxe também um novo recruta Que se chama Alvinho Gamer, Alvinho Gamer É o pai, é o pai Ele joga desde pequeno Essa é... Não, mentira Ele é vim pra caramba Eu vou morrer Começou agora, ele vem morrendo Pronto, matei um já É galera 1x0 pra mim, obrigado a todos aí Ô, tá 4x0 pra mim, não sei o que você tá falando 4x0? É lógico É abrir o chão, socorro Eu cair pra debaixo do chão, eu tô debaixo do chão Como é que você tá debaixo do chão? Eu tô vendo alguém debaixo do chão, socorro Eu tava debaixo do chão Que jogo violento, mano Que jogo bugado, gente Nossa, eu passei do lado Pera... Ai, caraca, errei o golpe Errei o socorro Quase que eu morria Dois tãs gigantes aqui Alguém me ajuda, por favor Não Alguém me ajuda, por favor Socorro Não, eu fui pego Tem um tãs gigantes Alguém me ajuda Por favor Eu sou... Errei, errei, errei Ah, não deu tempo Ô Ô, que vacila, hein Ô, foi de propósito Vou falar, não Vou falar Foi organizado isso aí Certeza que foi A Lívia tava vivo e eu tô morto Isso aí, isso aí O mundo dando voltas aí Sério? O mundo... Alguém morreu, foi Eu morri, velho Eu morri atrás de baixo da terra Ah, me ganhei, hein Tô falando que tava Também tá debaixo da terra Você não viu O cara tá achando que é um avatar O que é isso? O movimento que eu acho te faz O moleque é o mais bugado Ele tá no chão travado Acredito Ô, a internet que é ruim é eu, moleque A internet que é ruim O cara tá girando Jugo, jugo, jugo Morreu Ah, eu morri Ei, ei, ei Lá foi o inimigo Ai, eu morri Ai, eu morri Ai, eu morri Vamos lá, galera Só trabalho Agora é trabalho Vamos lá Wave 4, hein, galera Wave 4 Já tem uma aberração aqui Já tem uma aberração Sai daí, Ash Ó o Livre, sai daí Morri Socorro Eita Ah, acredito Matei um já Valeu, galera Valeu, obrigado aí a todos Morri, morri, morri Eita, pega Cheira aí Menos uma aberração Ok, quem morreu, quem morreu Eu quase morri Vem cá, vem cá Tem um cara aqui deitado no chão Ah, o cara sumiu O cara foi morto Eu comecei que olha na câmera do Eric Porque é uma nova Ele fica rodando É, eu tô rodando É, eu tô rodando Ó, tem um loiro Tem um loiro aqui, galera Tem um loiro aqui, galera Tem que girar mesmo Tem que girar Você tem o pé dele Você tem o pé dele Galera, socorro Morri Ei, Martin, tá loiro Socorro Eric, Eric Por favor, Eric Tô longe Tô longe Tô longe Não tem explicação É, culpa é do Eric Tô lá do outro lado do mar Ô, foi o Alvinho É, Eric Eu tava preso Isso é coisa do Alvinho, galera Eu tô falando isso aí Ai, errei Errou, hein Jogou Jogou É, foi Alvinho matou mais um, galera Eu tô ficando meio ruim esse jogo Boa Boa Ê, Timão Falta só mais um, Eric Mais um o quê? Não, já acabou, já Acabou o Wave? Sim, só tem um Tanvi Como assim? Agora é um Punk É Punk É Punk É um Titã raro O quê? Ele joga pedra Ah, é o que me matou da última vez Não, toda vez Toda vez É o Punk Não foi ou só da última vez Né, tem Toda vez Tem que matar mesmo Alguém é seu Punk Olha, eu tô vendo no canto Eu tô vendo no canto Sinaliza, sinaliza, sinaliza Sinaliza aí, Ash Sinalizei Valeu, valeu, valeu Tô indo pra ir Ô, se Ash matar você vai ficar muito triste Que eu quero me matar Ai Vem matar lá Que o meu gászinho tá acabando Vem rápido Tem o gászinho aí Carrega, pô Tem o gászinho aí Tô indo, tô indo, tô indo, Ash Ash, tô indo Ash, não faz bestira Vai, eu vou deixar outro matar ele Vai, vai, vai Acho que tu não matava Eu fui lá pra trás Ih, se não matar vai... O cara tá saindo do mapa Peguei Vai, Ash, tá vendo Vai, Ash, tá vendo Quase que eu morro Ô, eu fui embora do mapa, hein Meu sonho Não vai me matar, Punk Sinto muito Cuidado que ele anda deitado Aquele o quê? Anda deitado Ele anda deitado Ele anda deitado... Ah, eu pulei embaixo dele Hahahaha É o quê? Eu nem morri Eu fui pro baixo dele Vai, Ele foi ali Vai, Ele foi ali Vai, Ele foi ali Faz que ela mata o Punk Volta, Liv Ele protege ele Sai daí, Mina Corre, ele vim pra floresta Que que ele tá... Ô, se ele matar, eu pájo, ele acho Oh, é impossível Oh, é impossível Oh, Erich, ajuda ali, por favor Ai, meu Deus do céu Só tem um Erich, meu querido, não vai dar isso aqui Oh, vê minha câmera, gente Ele só fica girando Eu não tava pra entender o que o Erich faz nesse jogo Não, o Erich, ele dá uns rolopis O cara jogou a pedra Nossa Vai, Erich Tem que pegar nele, tem que pegar nele O que ele tá fazendo? Depois ele manda, meu gás acabou É O cara tá gastando gás Ai, meu Deus do céu Oh, 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 fiquei triste Não, Erich A pedra foi mesmo da cara dele Tem que botar na Wavez, né A câmera ficou na minha frente Não vou culpar ninguém, Erich Vamos ficar rodando aqui Meu gás acabou Meu gás acabou, tô vendo Tô indo ali já Eee, passei Ah, não, você não vai roubar minha kill, não Ah, não, roubou a kill Um abraço aí, abraço aí, mostra Agora cadu a chitã, galera Vamos lá, agora eu tô sério Botei a música de fundo Botei a música de fundo Não voulenir Ah, ta Nananananananananana Não vai ficar ali Meu Deus, tava chegando Nossa, eu tomei Oh, é o olhar pro Tão, o Tão caiu Eu trouxe o Sharingan aqui, parceiro. É, o Sharingan tem idade, né? Anime errado, anime errado, anime errado. É, pô, a hora da aventura é tensa. O cara não me meteu na hora de aventura, não. Galera, cadê todo mundo aqui? O pessoal me ajuda. Eu só quero saber onde é que tá o Titã. Onde é que tá o Tã, galera? Ah, só tem um, é. Tá aqui, ó. Tô vendo, eu vou abrir. Tô só olhando, Eric. Ô, tô vendo. Cheguei, cheguei, cheguei. Chegou pra nada, amigo. Ô, Eric, é o pior do Pau, hein? Pelo amor de Deus. Tem um ali, tem um ali, tem um loir lá no fundo, gente. Loirão, 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 loirão. Não vai, Eric. Já tá morto. Já, já tá morto, já tá morto. Tá morto não, tá morto agora. Agora que eu tô chegando. Abraço! Três, mano. Matei, matei. Pronto, pronto. Já tô vendo que é fino esse ali. Tem três, hein? Dá ali, ó. Livre, ficou parado. Tem dois, faltam dois, faltam dois. Tem um, tem um, tem um cabelo branco no canto. Tem um pequenininho aqui, ó. Tá, eu tô vendo, tô no pequenininho. Vamos no pequenininho, Eric. Cabelo branco. Tem um cabelo branco, galera. Tô sozinho com esse bicho mesmo. Ih, sei qual ali, velho. Contra o Eric aqui. É, eu tô sozinho aqui, galera. Vai, Eric. Vai, Eric. Boa! Vai, Lívia. Se eu dar a volta, faz isso aqui, ó. Sinaliza, aperta um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Aperta um, dois, três. Sinaliza pra nós. Matei! Matei! Matou, já tá vendo, matou, hein. Não, Zagrosis aqui. Eita. Vergonha de vocês. Opa! Alguém morreu, hein. Ô, obrigado, hein. Alguém foi pegar, amigo. Alguém foi pegar. Eu já sou salvo, já. Eu sou o Jean. Eu sou o Jean? Quem é Jean? Eu sou o Jean. Eu sou o Jean. Jean sai da mão de Titã. Ô, é um andar perto do Asculte não tá morto. Ô, mas perdeu toda a moral pra mim, porque morreu pra aquele tampo no clã. Ah, pra cima, a árvore tava na frente. A árvore tava meia hora rodando. Ah, o Titã Zanbranco ali atrás, lá não. Você ganhou o Titã aqui. Boa. 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 Que bom. Chega de novo aí pra ver se tá bom. Pô, de sua vez, joga muito, hein. Obrigado, hein. Tem que chegar 35 vezes pra fazer efeito. Bom dia. Nossa, o Henrique tá bravo, hein. Quase que eu morro ali, galera. Ai! Que susto! Morri. Morreu, o JTB? Morreu? Nossa, tem um branco gigante aqui atrás de mim. Tem, filhão. Então, tem um segredo aí e eu fui morrer pra ele. Me pegou, me pegou, me pegou, me pegou. Valeu, Eric. Nossa, o Henrique salvou ele, mas não me... Ah. Beleza, Henrique. Pra que que vai ajudar o JTB? Pra quê? Pra quê? Ok, quem vai ajudar o JTB? Nossa, o Henrique tá rodando! Meu Deus, Eric, calma. Ô, se o Henrique desligar, dá 10 minutos. Sério? Ô, renasci, hein. Renasci sozinho, porque eu não precisava ajudar você. Aham. Olha só. É porque a gente fica boa, Wave, não. Ó, tem um louro aqui. Galera, folga nesse louro aqui. Tem um louro aqui, grandão. Ih, focar. Mandou focar. JTB, antigamente, não fazia time, não, hein, galera. Ô, socorro. Socorro, socorro. Socorro, ele tá na minha frente. Meu Deus, o cara só faz morrer, meu. Ô, ô, ô. Ô, JTB, quer que eu grave a minha câmera, mano, pra tu? Ô, fala. Tô tão vendo esse jogo aqui, galera. Tô quase lá, ó. Eu comecei morto já. Se eu quero ver, peraí. Esse é o Eric. Ó, galera. Eu quero entender como é que o Eric faz isso. Ó como ele faz. Começa a girar. Girar. Ele tá do outro lado já. Tá do outro lado já. É, teleporta, teleporta. Nossa, são dois aqui. São dois aqui, Eric. Se não sei, se não sei. Não, são dois. Eu batei um. Agora eu quero saber, galera, onde o meu jogo minimizou, né? Isso aí, jogo minimizou. Boa, boa. Onde tá, Lívia? Deixa eu ver. Lívia, eu tô vendo Lívia. Tô vendo Lívia, galera. Visão épica aqui. Lá foi Lívia. O começo foi ao meu. Eu morri como? Lívia vai morrer do mesmo jeito que eu agora. Morreu, Lívia. Calma, Lívia. Sem pressão, Lívia. Sem pressão. Atrás. Lívia, subir agora. Lívia, o pescoço não deu. Pô. Pescoço, Lívia, nunca, 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 nunca. Agora, agora. Agora, mira, atira. Ativa. Ah, vai, Lívia. Lívia, passou direto. Usa, usa o scroll do mouse, o scroll do mouse. O scroll do mouse. Não solta, não solta o seu hook. Não solta o botão E. Eu não solto. Eita, pegou o outro lugar. Lívia anda do lado. Bora, Lívia, mata logo. Agora, vai. Vai, ei. Aê. Por isso aqui. Boa. Ela parou na fedona, então. Socorro. Ah, não. Ela acaba morrendo. Ela vai o edge rodar. Ei, puta. Ela foi pisada. Agora, você tava tão seca ainda. Ela foi a tropa pelada pelo Titã aqui. Olha, Wave 4. Vamos lá. Não, me entendo, morreu todo mundo. O que você tá dando errado, hein? Esse é o cara que tem que ter em barra 1. Ô, galera, vamos calma agora. O que você tá dando de errado, hein? Qual a dificuldade desse jogo, hein? É o JV no time. Ô, não tá, galera. Porque toda vez que eu morro, vocês ganham. Ah, galera. Pera aí, deixa eu ligar o monitor. Ô. Ô, Eric, tá com o monitor novo, acho. Ah, não. Eu encantei de pegar o touchpad. De pegar o mouse aqui, calma aí. Ô, galera. Vou pro PC, já volto. Vou pro PC. O cara tá no... Ah, não. Robô kill. Roubou aí, não? Ô, para. Robô kill. Eu sentei o Titã, hein? Roubado, roubado. O Eric tá do outro lado do mapa. Lá embaixo. É o baú. É o baú. Eu não vi. Tem um titã gigante. Ô, porque o Titã não vira amigo da gente, hein? Não tem como domesticar, não. Ô, Titã é tudo humano, Titã. Titã é tudo humano. Como é que sabe? Eu li o mangá. Ô, cara. Porque eu li o mangá. Ai, eu vou morrer. Desviei. Nossa, que desviada. Ah, não. Tô sem lâmina. Vai morrer. Chegar na nuca do bicho e tá sem lâmina. Eita, que jogada eu fiz. Como é que eu fiz isso? Ô, filho de jogada aí. Vou até perto de vocês aí, que eu tô com medo depois de jogar. Pena que você não matou ele mesmo com a jogada. Eu matei, amigão. Aí, ó. Fui eu. Fui eu. Cadê, cadê vocês? Só falta um Titã, galera. Não, não falta não. Acabou o Waze. Acabou. Ué, Titã left zero. Como é que vai acabar o Waze? Ué, Alex. Opa. Falta um Titã, galera. Não falta não. Tá ali falando Titã left zero. Left zero. Ué, bugou? Ué, bugou. Ué, é culpa do Alex aí. O Chito tá bugado. Tá tudo bugado, ó. Tá acontecendo ali, tem três Tãs bugado. Ed. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Vai lá. A chance. Consegui matar os Titãs agora. Lívia, eles tão parados, Lívia. Ô. Eles tão bugados. Mas você não pode me matar. O Chito fica assim. Tem um boneco voa muito. Matei, matei. Ué, ele tá vivo. Apareceu a fotinha, mas não morreu. Ô, ô. Eles tão em pé. Eu tô vendo. Olha aqui, ó. Tãs bugou. Vai ter que ir na sala, gente. Eita, pegão. Nossa, eu bati de cara na árvore. Que decepção. É só matar os outros. Foi muito. Voa muito. Calma, galera. Calma, galera. Ele apareceu com um tapinha. Dá pra matar os outros que tá aqui. Aqui só fica aparecendo na sala. Tá bugado, tá bugado, tá bugado. Tá bugado não. Tem outro T-T-T-T-A aqui ainda. O que importa são os outros. Ó, apareceu uns que ele tá só, T-T-T-A aqui. Só se vamos matar. Lívia, ele tá tentando matar o Gigante. Ele nem andou, não. Ele nem andou, não. Peraí, Lívia. Ó, galera. Os outros tá desbugando. Tem uns desbugando aí. Vamos matar os desbugado, ó. Vamos matar os desbugado. Vamos ver o que acontece. Mas aonde? Não achei não. Achei outro aqui. Desbugado eu te acho, né? Porque... Ó, nasci pra no outro lá atrás. Ali, ó. Tem um aqui. Deux titãs. É o que é isso? Passou o Wave. Passou o Wave. Passou o Wave. Passou o Wave. Wave 3. Aqui, os titãs estão bugados. Só que tem mais titãs dessa vez por causa que eles estão bugados, ó. Tá feio. A gente só pode matar os que não estão bugados, galera. Foco. Eu cheguei aqui, não cheguei aqui. Não é mais nada. Opa, tem um aqui. Não! Abraço! Boa, JV. Quem foi que tu roubar aqui eu vi, hein? Oh, quase, hein? Eu cheguei primeiro. Sinto muito, mas... Quem foi que tu roubar aqui eu li? Tô de hoje, vocês. Eu tô sem lâmina, meu Deus. Ui! Socorro! Agora! Já vai, o JV morri. Ó, tô vendo. É o mito do Pepe. Ah, uai! Retiro que eu disse. Ô, JV desonra, hein? Ô, Renascinho, o jogo não começa sem mim, hein? Dois tanles aí, ô, galera. Tá aumentando aí. Pra que você tem o stand no meio? Stand no meio? Tem o stand no meio bugado lá. Esse é um totem. Uns totem. Não sei aonde. No meio, no meio dos bugados lá. É, tem os bugados ali. Pra mim, tem nenhum caixa. Já tem o primeiro coelho ali. Tão vendo coisa, tão vendo coisa. Ô, tô vendo coisa, hein? Stand... Tem uns três, quatro. Tremendo ali. Ô, tô vendo esse tan. Ô, Erick, mata não. Ô, abraço. Quem mata só... Ah, sim. Eu já tô vendo? Ô, Erick. Aquele abraço. Aquele abraço. Ô, Erick, me dá um saco, Erick. Ô, Erick, dá uma suada. O Erick já tá rindo. Ó, tem muitos tan pequenos dessa vez. Cuidado. Tem um tan... No lado esquerdo tem um monte. A sorte desse jogo não tem tan pequeno. Já tô vendo o Erick. Dá uns pulos ali. Oi? Dá uns pulos. Ai! Ei, botei no chão. Botei no chão. Agora é só finalizar aqui. Eu deveria ver o bagulho. Ah, o Erick passou a ver. Tão vendo aí. Eu sou o Erick. Eu fui besteira hoje. Eu fui besteira. Eu fui besteira. Matei. Ah, não. Matei. Ah, não. Foi eu que matei. Ah, não. É pra que tá. Ai. Isso é pra que... Ô, morreu mais um ali. Ô, esse time é muito forte, irmão. É o melhor time. BR. BR. Que gringo, né, não? Ô, os gringos... Ô, gringo joga demais, hein? Aí tem um time que joga isso aqui. É claro. Ai, caraca. Quase, eu passei lá. Socorro. Tô sem lâmina de novo. R, aperta R. Ah, eu também tô sem. Também tô sem. Boa. Pra eu botar lâmina de novo. A gente tem que procurar os... Os tão faltando. Achei o punk. Achei o punk. É esse aqui, ó. Tô sinalizei, sinalizei, sinalizei. Tem o punk, é? Ah, não. Nossa, sorte que a árvore tava na frente. Sorte que a árvore tava na frente. Vou matar esse... Ô, galera. Eu não vou, hein? Eu vou recarregar aqui. Foco o punk. Foco o punk. Foco o punk. Nossa, morri. Tá com a pedra em mim. Ô, galera. Pode brigar aí. Eu vou carregar aqui, tá? Ah, não. Achei tem uma rixa aí com ele. Não sou eu, então... Como ele mandou? Eu também não vi, hein? Pronto. Os dois caras que saberem jogar morreram. Chorou, 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 gente. Agora é Livre e JV contra o punk. Vamos ver. Meu amigo, vamos lá. Vamos lá, Livre. Vamos lá. Ele tá indo correr. Ó, ele vindo. Ó, já desviou a pega. Já vai morrer. Já vai morrer. A árvore me salvou aqui, hein? Ó, já tá morrendo. Ah, como isso? Eu tô atrás da árvore. Não faz sentido. Ah, não. Ó, qual sentido é isso, galera? Eu não gosto de passar desse cara, velho. Ó, qual... Não. Mas, galera, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí embaixo, porque é baixo para o canal. O canal do oeste, do ovinho e da... JV vai estar na descrição desse vídeo. Então é isso, galera. Valeu, beijos e até mais. Fui.